Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e dessa vez tô dizendo pra vocês mais um vídeo de Avaquim Live Bom, antes de começar, deixa eu só abaixar esse volume daqui porque eu fui ver o outro vídeo lá e ficou muito alto Então vai ficar assim, mas enfim, quer dizer, bom, esse aqui é o segundo episódio e tal e, ah, deixa eu só avisar Embaixo vai tá o nome do canal da Minimum, viu? Vai tá lá embaixo o nome do canal dela, a Dupla Maluca E vocês entram lá e tal, mas enfim, vamos começar É, deixa eu ver aqui, rapidinho, meu perfil, o que que tem meu perfil aqui? Jefferson, olha, aquela menina lá que fala louquinha lá, aquela louquitinha lá, peraí, peraí Eu preciso, eu preciso, peraí, vou chamar pro meu apartamento aqui pra gente fazer o tuto tuto, pera Peraí, cadê essa aqui? É, aqui tá bom, tá na casa mais chiquinha Peraí, cadê, cadê, cadê? Mensagem, convite, não, essa aí Ah, não, cadê, 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 amigos Convite Eu vou botar, botando mensagem pra mim, eu vou morrer por 3 horas, eu acho, sei lá Tá, agora vê se ela vem aqui na minha casa, né Deixa eu só aumentar um pouquinho Que tá meio baixinho Ai, ai Ah, ela chegou Olá Olá Eu tenho que falar de várias línguas com ela Hi Oi Ela não tá fazendo nada Oi Oi Ela fala inglês Ela fala inglês, pelo menos isso Hi To meet What Sei lá Your name Acho que é assim que vocês falam Sei lá What your name Tudo bem Hi iPhone Brasil Hello Hi Hi Amanda Deixa eu botar, deixa eu botar pra ela rapidinho É uma coisa Deixa eu botar pra ela Qual é a senha do... Deixa eu botar pra ela, se ela sabe o que ela está Ela tá aqui ainda Ah, tá Hi, hi, hi Volto a ela dizer Gente, eu ganhei um... Uma dança aqui que eu não filmei Que é essa daqui, olha Hip e hip É uma dança aqui que vocês têm minhas Mil ты A dança A dança A dança A dança A dança Nossa, isso foi... Oi! Quero perguntar pra ela se ela tá sorridente Ismael Supernatural Deixa eu ver aqui Supernatural, Ismael Ah, gente, eu postei um vídeo dos... Acho que poucas pessoas não entenderem Mas, assim, aquele vídeo lá que eu postei O segundo vídeo que eu postei Que é, assim, ontem Dia 24 Foi aniversário do Dino Winchester Dino Winchester é na série Supernatural O ator Ele faz aniversário dia 1º de Março Mas ontem foi aniversário Do Dino Winchester na série Enfim... Bom, essa menina tá me deixando vácuo E não me respondeu, então vamos pra ir pra outro lugar Porque a gente tá perdendo tempo aqui Cadê? Locais sociais... Tô 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 Para de conversar comigo Isso não é amigo Bom gente eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado No canal da minha irmã está tendo duas séries A série desse jogo que ela está fazendo também E uma série que a gente está fazendo junto de Minecraft Que é As Irmãs Vamos lá que está muito legal a série Eu estava pensando em trazer essa série para o meu canal Só que eu vi que ia dar muito trabalho E o Minecraft é meio bugado Então eu decidi fazer no canal dela Mas enfim, espero que vocês tenham gostado Deixe seu like e o favorito Se vocês puderem se inscrevam no canal E deixem meu favorito Então bye